Fala pessoal, estou de volta aqui, vamos então dar uma olhada nos mercados aqui, vou falar sobre esse pequeno Bitcoin, DXY, tudo que é importante para a gente ficar de olho aqui agora no curto e médio prazo. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não está inscrito, ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, porque ontem eu não consegui subir aqui a análise do canal, andei me sentindo um pouco indisposto aqui, mas sempre posto alguma coisa importante aí no canal do Telegram que eu vou comentar daqui a pouquinho aqui na análise de hoje, inclusive. Então pessoal, vamos lá, estamos tendo um pump aqui na SP500, eu comentei para vocês aí, a gente pode ter esse tipo de armadilha, a gente tem divergência bullish aqui no semanal da SP500, só comentei para vocês no último vídeo sobre isso, não gosto de fazer short aqui, rompimento de fundo pessoal, tá? Então para mim, a gente tem que esperar realmente esse pullback da SP500 aqui, que pode vir aí, a SP500 pode sim voltar para esse patamar aqui na casa dos 3.900 quase pontos aqui, tá galera? É uma região que eu estou de olho, inclusive se a gente puxar aqui Fibonacci desse topinho, o último topinho que a gente fez aqui até o fundo, a gente pode ver essa região aqui de 50% de retração Fibonacci, a gente pode voltar a pegar para a SP500, tá? Então fiquem de olho, inclusive, o que eu postei ontem no Telegram para vocês, está aqui inclusive a mensagem que eu falei, ó, tome muito cuidado com shorts nos próximos dias aí, porque a gente tem chance de pullback forte na SP500, tá galera? Então, até inclusive eu postei uma referência aqui do canal do Alessio ali, que é um outro trader analista que posta conteúdos bem interessantes, que ele fez uma análise aqui mostrando onde está o Dumb Money, o Smart Money aqui e mostrando que o Dumb Money está bearish, enquanto o Smart Money está bullish aqui no sentimento, tá? Então, inclusive fazendo uma análise aqui mostrando a história no passado aqui dos meses de outubro, novembro e dezembro, da SP500 a gente tem um potencial de ter um rally, inclusive aqui falando do Beijo da Morte, que é um setup, algo que eu mostrei para vocês aqui no canal, acho que você consiga achar exatamente esse ponto aqui do vídeo, ele mostrou aqui que a gente tem esse rompimento do pé de fundo da SP500, a gente tem então, de fato, o cenário aqui do Beijo da Morte tomando forma, contudo galera, a gente pode ter sim ainda, né, um, dois meses aí de alta, né, a SP500 demorar um pouquinho para poder tomar uma definição e continuar essa queda, tá? Eu estou acreditando que é o cenário mais possível aí de acontecer, a gente tem então aí um alívio aí no mês de outubro e novembro, talvez até parte de dezembro aí, a gente sabe que no final do ano geralmente é razoavelmente bom para os mercados, ano passado foi uma exceção aí, né, então a gente pode ter assim o mercado dando um alívio antes de continuar essa queda. Obviamente a gente sabe que a questão geopolítica está extremamente complicada, tá, então fiquem preparados sempre para o pior, trabalhe com os top loss caso vocês estejam comprando aí, né, dependendo do aporte que vocês estão fazendo, onde estão os trades, eu estou bem cauteloso para longs, tá galera, eu estou realmente esperando aí, por enquanto eu estou continuando fazendo aqui, buscando shorts, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, mas com bastante cautela, tá, estou menos assim agressivo nos shorts aqui, porque a coisa já está um pouco mais arriscada na minha opinião, beleza? Então galera, esse pequeno aqui pode voltar para esse patamar aí sim, tá, vamos acompanhar, eu estou de olho nisso aqui, o DXY então bateu naquele canal de alta no topo aqui, como eu mostrei para vocês nesse canalzinho, e a gente está tendo uma retração muito forte, é uma região de resistência aqui histórica para o DXY, vocês podem ver aqui, a gente tocou então várias vezes aqui, resistência, 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 aqui também forte resistência nessa região, e aqui também outra resistência, tá galera? Então é um ponto sim que a gente tem que prestar atenção, e por isso assim, compras para o Bitcoin, estou fazendo aqui sem problema nenhum, acho que são compras que no spot, estou me expondo mais em Bitcoin, mesmo estando shortando no mercado futuros, porque a gente tem uma região forte de resistência, tem que estar em uma região que eu considero que a gente pode fazer boas compras para o Bitcoin, são compras arriscadas, pode ser que eu tenha que segurar esses satoshis aí Bitcoin por um tempo, mas para mim o Bitcoin não vai me desapontar, os fundamentos do Bitcoin para mim não mudaram, na verdade o Bitcoin foi criado para resolver o problema exatamente do que está acontecendo aqui agora, nesse momento pessoal, em breve vocês vão ver aí, bancos sendo resgatados pelo governo, já está acontecendo aí, a gente está vendo o Credit Suisse, aí já praticamente à beira da falência, e os governos vão salvar esses bancos à custa das pessoas como nós, que vão pagar essa conta, tá galera? Infelizmente é como funciona, e esse foi o motivo, e a razão aí no caso, porque o satoshi criou o Bitcoin, então basicamente o resgate aos bancos sendo pago pelas pessoas, pessoas como nós aí, que a gente paga a conta dessa galera aí, que acaba fazendo uma, brincando aí com reserva fracionária, com dinheiro das pessoas. Então galera, para mim o Bitcoin sempre tive a oportunidade de comprar, vou estar buscando e fazendo compra, mas aqui nos futuros eu estou por enquanto buscando shorts aqui, ainda mais com bastante cautela, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho então, tá? Outro sinal interessante aqui também galera, é que a dominância é bom ficar de olho, a dominância está subindo aqui agora para o Bitcoin, eu estou achando isso aqui um bom sinal, está me deixando um pouquinho mais bullish também no Bitcoin nesse momento, tá? Então, e esse é o outro motivo que me deixa um pouco mais cauteloso nesses shorts aqui, mas eu vou continuar com essa estratégia, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou fazendo, tá? Vai achar bem mais arriscado, tome cuidado aí, então eu vou mostrar para vocês, inclusive o cenário é mais para long, quem estiver interessado em long aí, pode também buscar, tá? Mas eu vou estar aqui por enquanto ainda mais interessado em short, mas estou comprando o Bitcoin aí no spot, como eu falei para vocês, vai corrigindo, eu vou comprando, para poder equilibrar aqui, mas por enquanto o short está funcionando muito bem, vou realizando à medida que eu vou vendo esses pools de criação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então vamos olhar o Bitcoin, tem alguns gráficos do Bitcoin que eu quero mostrar para vocês, são dois gráficos aqui, primeiro, a gente tem aqui galera, a gente está formando essa triangulação, acho que é importante a gente ficar aqui de olho, daí para mim obviamente, eu estou mais interessado nesse triângulo, nessa região aqui, para o Bitcoin, então a gente pode ter esse rompimento aqui, que levaria a gente a explodir aqui para cima, caso a gente consiga romper essa zona aqui dos 21.300, aqui já pode ficar um pouquinho arriscado, a gente realmente explodir aqui e buscar esse alvo aqui na região dos 27, que seria esses fundos aqui anteriores, então fiquem de olho nesse aqui, então os meus stops aqui desses shorts vão estar acima dessas regiões dos 21.500, então estou buscando o short aqui por enquanto, mas com o stop colocado, porque a gente pode sim ter uma surpresa e sim, então é importante ficar de olho, e obviamente galera, é importante prestar atenção que, caso a gente tenha essa explosão para o Bitcoin aqui, essa região aqui dos 25.100 dólares é extremamente importante, porque a gente pode fazer sim aqui um fundo duplo nessa região, então aqui a gente tem esse fundo duplo, caso a gente rompa essa região aqui dos 25.000 dólares para cima, e vai lá buscar os 27, a gente pode sim muito facilmente aqui buscar essa região aqui dos 32.000 dólares para cima aqui, então se isso acontecer aqui na situação atual que a gente está aí, se o Bitcoin começar a subir muito, para mim seria uma oportunidade muito grande de a gente realizar vendas, não acredito que a gente tão facilmente vai voltar no bull market assim, eu acho que mesmo dentro de um bear market, a gente pode ter sim aí, a gente pode ter no caso um alívio, um relief rally, como se fala em inglês, então para mim essas zonas aqui a gente tem que ficar de olho, a gente pode ter oportunidade para poder realizar vendas, então o mercado ele joga o preço para cima para buscar liquidez, então eles vão querer vender, obviamente as baleias, grandes instituições vão querer vender em regiões que tenha liquidez, que as pessoas vão estar já mais bullish interessadas em comprar, ou estão com stops posicionados, então tem que estar ciente que isso aqui pode acontecer, não seria de outro mundo, estou preparado para esse cenário também, então é bom você ficar também preparado, não olhe só para um lado que você pode acabar se dando muito mal no mercado, então vamos olhar aqui agora tempos gráficos, vamos olhar aqui outros detalhes também que eu estou de olho, então a gente tem essa linha branca aqui agora que estou acompanhando, que são linhas, uma região de resistência, o Bitcoin está testando exatamente essa região aqui agora no meu gráfico, desculpa a poluição aí, vou tentar deixar um pouquinho mais, vou tentar apagar esse canal aqui por enquanto, então testando essa linha branca, e também temos essa linha amarela lá de cima, que é uma LTB extremamente importante, então para mim isso aqui com o enrompimento dessa LTB, que a gente pode já ficar bastante bullish com o Bitcoin, se o sentimento ajudando, se enromper essa LTB para cima, e a gente confirmar aqui galera, a gente pode sim buscar essa zona aqui dos 25 mil dólares, e por que não voltar aqui para essa região aí dos 27, pouco provável, mas tem que ficar atento, lembrando que aqui, conforme acabei de desenhar aqui, vou dar um CTRL Z para a gente botar esse canal de volta aqui, vamos lá, tem esse canalzinho aqui também que eu estou de olho, para o Bitcoin, então para mim essas zonas aqui, essas zonas aqui, até essa região aqui dos 21 mil dólares galera, a gente pode ter que pump nessas regiões aqui, a gente ter rejeição e voltar a testar o fundo desse canal, tá bom, então fiquem de olho nesse canalzinho azul, desenho o gráfico de vocês aí, estou bem, estou acompanhando níveis do CPR aqui, na análise gráfica, a gente tem aqui os pivôs centrais do CPR, que estão até a região dos 20 mil e 500 dólares, lembrando que a região de 20 mil e 500 dólares, é um 618 lá, dessa retração de Fibonacci, dessas regiões todas aqui, então acho que pode ser uma resistência para o Bitcoin aqui, a gente puxar fundo e topo, está extremamente poluído esse gráfico, desculpa para vocês aí, mas essa região aqui é a região de 618, também a gente tem que ficar atento, então para mim aqui o Bitcoin conseguindo manter um suporte, acima dessa região aqui dos 20 mil e 500, a coisa já começa a ficar bem bullish, fica bem interessante mesmo, mas é uma região extremamente forte de resistência, que a gente tem que ficar de olho, mas níveis de CPR são extremamente importantes, para mim aqui são regiões que eu estou interessado em buscar compras no spot, então 17 mil e 500 dólares, aqui também nessa região dos 15 mil e 500, também aqui lá na zona dos 12 mil e 800 dólares, então vou botando aqui minhas ordens de compra nessas regiões, e posicionando também vendas aqui nesses níveis de resistência, não posicionei venda aqui nos 22 mil dólares ainda, mas eu acho que pode ser um pouquinho arriscado, na verdade eu estou estopando caso o Bitcoin rompa acima dos 21 mil e 800, tá bom? O que eu quero mostrar mais para vocês aqui também, no curto prazo aqui do Bitcoin, vamos pegar esse gráfico limpo aqui, maravilhoso, porque fica mais fácil de a gente poder ver, vamos apagar esse triângulo aqui agora, então a gente tem essa LTB aqui, é bom ficar de olho, e também temos essa retração Fibonacci, pessoal, fiquem de olho nisso aqui, níveis de Fibonacci aqui a gente tem até a região dos 21 mil dólares, é a região de 68, então a gente pode vir buscar essa região de 68 e continuar essa queda, então é isso que eu estou aqui também de olho para o Bitcoin, inclusive a gente está com o Pinterest agora extremamente elevado, isso pode gerar bastante volatilidade aqui no mercado, vocês podem ver que a gente está com o Pinterest muito forte, a gente tem o Long Short Reaction caindo aqui com o Pinterest subindo, que é bullish, então isso confirma também que a gente tem que ficar mais cauteloso com esses shorts, mas estamos tendo aqui bastante liquidação de shorts e também bastante compra mercado, então vou aqui aos pouquinhos me posicionando aqui nessas vendas, mas vou mostrar para vocês aqui usando os indicadores da Reblock, estou conseguindo fazer posicionamentos bem mais assertivos, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho nisso aqui, vou mostrar para você, fica aí até o final do vídeo, então para mim aqui o Open Interest está extremamente elevado, vamos puxar aqui o TRDR no 4 horas para a gente poder dar uma olhadinha pessoal, subimos muito o TRDR, quando a gente tem o Open Interest subindo muito forte assim, a gente pode ter porrada para ambos lados, então na minha opinião aqui isso gera bastante risco já nessas faixas de preço, a gente pode ver que quando o Open Interest sobe muito forte aqui, olha o passado, sobe muito forte a gente já tem uma variação muito grande aqui do preço, porque a gente tem muita abertura de contrato, isso para os ambos lados, apesar de que aqui a gente pode ver que a gente está vendo mais shorts sendo abertos, nessa subida aqui a gente tem contratos abertos para ambos lados, isso gera bastante volatilidade, então tem que tomar cuidado, eu não gosto de ver o Open Interest subindo muito forte assim, para mim me deixa um pouquinho bearish assim quando é muito rápido, ainda mais com muita compra mercado e bastante liquidação, então vale a pena ficar de olho aqui, e High Block que está me ajudando bastante aqui pessoal, vou mostrar para vocês exatamente como eu estou fazendo esses trades aqui agora, então de novo, eu estou comprando Bitcoin no spot, à medida que o preço vai caindo, em regiões que eu considero interessantes, estou com bastante ordem, pontos que eu vou mostrar para vocês aqui nos vídeos, mas estou buscando shorts ainda para o Bitcoin, sabendo que cada vez vai estar mais arriscado para fazer shorts, eu acho que a coisa pode ficar bastante bullish aí, talvez para o mês de outubro, vamos ver como vai ser, lembrando que semana que vem a gente vai ter também a divulgação do CPI, pessoal, vou comentar para vocês mais aqui no final do vídeo, sobre indicadores econômicos, então eu estou buscando esses shorts aqui, e realizando compras no spot aqui, me expondo mais o Bitcoin, tentando botar lucro aqui, fazendo operações de short para o Bitcoin, e no caso aqui tentando comprar, acumular o máximo possível que eu puder aqui, lembrando que eu estou fazendo aqui, essas operações usando também a PrimeSBT, então vou deixar o link aqui abaixo, na descrição e comentário fixado do vídeo, e essa conta da PrimeSBT, para você conhecer a corretora aí, você pode então ganhar 7% de bônus sobre o seu depósito, qualquer dificuldade que você tiver, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição para ajudar aí, você também vai poder participar aqui também do grupo VIP do canal, que eu vou comentar mais adiante aí, como vai funcionar, tá bom? Então, dá uma olhadinha na PrimeSBT, com certeza é uma corretora que você vai gostar aqui, é uma corretora que eu acho extremamente excelente, você pode usar o Bitcoin para operar diversos mercados, usando sua margem aí, 100% em Bitcoin, tá galera? Então, vamos lá aqui, olhando a Hayblock, o que é interessante ficar de olho aqui galera, olha só, indicadores aqui de pool de liquidação da BitMEX, extremamente interessante aqui, olha só como informa pool de liquidações, galera, eu já falei para vocês, no grupo Telegram, se unam aí para pegar esses indicadores, que é muito importante, olha só, a gente forma pool de liquidação abaixo aqui, o Bitcoin vai lá, bate nessas regiões aqui, nessas regiõezinhas aqui, vai batendo, e depois, forma acima, ele vai pegando e buscando a liquidez aqui, isso aqui olhando só a BitMEX, tá galera? Então, para mim, é um indicador que me mostra aqui, se a gente pode voltar a subir, inclusive a gente tem aqui liquidação, vou até puxar aqui os valores exatamente para a gente poder ver, aqui nos labels, a gente tem aqui liquidez até a região dos 21 mil dólares, que está então nessa zona de 68, então o Bitcoin pode voltar aqui e buscar essa região dos 21 mil dólares, eu estou me posicionando em shorts nessas regiões aqui sim, é bem mais cauteloso, e caso o Bitcoin rompa, fica acima dos 21 mil e 800 aqui, eu vou estar estopando essas operações aí, se bem que a gente tem aqui também, tem liquidações aqui acima, mas daí já é um pouco demais, galera, então é basicamente isso, estamos formando também pool de liquidação aqui abaixo também, essa zona dos 18 mil e 500, até a região dos 8 mil e 400, dos 8 mil e 600, até a região dos 8 mil e 400 dólares, isso aqui só falando aqui da BitMEX, só um momentinho aqui que eu fiz um errinho, só um momento, acabei mexendo na resolução aqui sem querer, acho que não afetou nada, então vamos olhar aqui agora os pools de liquidação da Binance aqui, galera, rapidamente vou mostrar para vocês aqui, então aqui olhando 12 horas a gente pegou a liquidez dessa zona aqui, próxima aí dos 20 mil e 200 dólares, aqui 20 mil e 100 dólares, então estou de olho nessas regiões aqui também, obviamente, e formando liquidez aqui abaixo da região 19 mil e 300, se a gente puxar aqui então Binance, os 7 dias, a gente pode ver que está formando liquidez aqui, a gente tem liquidez nas regiões mais abaixo, até a região aqui dos 15 mil e 500 dólares, que é muito próximo daquelas regiões de CPR, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, e tem aqui formando liquidez até essa zona aqui dos 20 mil e 500 dólares, então para mim galera, aqui ficando acima dos 21 mil e 500 dólares aqui o preço, eu estou botando meu stop mais acima, dou uma margem maior aí, a gente pode voltar e flipar bullish com Bitcoin, mas vamos puxar aqui também o de um mês, que é interessante acompanhar, obviamente essas ordens aqui não quer dizer que elas estejam abertas ainda, mas é interessante, a gente pode ver aqui que até essa zona aqui dos 21 mil e 21 mil dólares, a gente tem bastante liquidez aqui, então a gente pode vir buscar aqui 618 de retração Fibonacci nessas regiões, e estamos formando liquidez aqui abaixo dos 17 mil e 300, até a região aqui dos 15 mil e 500 dólares, então essa aqui é a minha estratégia, comprar nessas regiões aqui no spot, e for shortando Bitcoin à medida que o preço vai subindo, qualquer notícia ruim aí, a gente pode ter problemas para o Bitcoin, para os mercados galera, e essa subida aí para mim pode ser a oportunidade da gente buscar operações de short, conforme eu falei para vocês, não gosto de shortar quando a gente está rompendo um fundo, eu gosto de shortar quando a gente tem então uma oportunidade de pullback, que para mim isso aqui pode estar acontecendo para o Bitcoin, com o Paytons tão elevado, já me deixa mais ganancioso para o short, lembrando então, a gente tem eventos importantes acontecendo na semana que vem, na minha opinião, a semana que vem vai ser extremamente importante, lá pelo dia, deixa eu ver o dia exato aqui, vai ser no dia 13 de outubro, vai ter que então divulgar a decisão do CPI, acho que vai ser um dia extremamente importante, coloquem na agenda de vocês, eu vou estar aqui para a gente acompanhar juntos com certeza. Então pessoal, por hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, qualquer novidade eu volto no Telegram falando para vocês, se tiver alguma coisa importante, o professor Edgar infelizmente não vai fazer análise on-chain, mas vou dar de repente uma pincelada amanhã no vídeo de amanhã, tá bom? Então um abraço, a gente se vê aí muito em breve, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho